A pirataria ajudou o Playstation? Como foi o período no Brasil em que ela se popularizou de fato? Como era a situação econômica do país na época? Nós vamos saber porque os jogos paralelos se popularizaram tanto e como era a situação em outros países fora o Brasil? Será que outros países também pirateavam? Hoje eu vou falar também da Players. Você lembra da Players? E da DVS. Duas empresas icônicas que faziam, entre aspas, pirataria de qualidade. Você sabe por que os CDs de Playstation eram pretos? Vou falar um pouquinho disso também. Eu vou confessar pra vocês. Na época eu nunca vi um CD desse. Aliás, eu vi sim. A demo que vinha junto do aparelho. E só, hein? E como as empresas, revistas lidavam com esse tipo de assunto na época. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então... Bora! O Playstation e a pirataria. Necessidade ou astúcia? Tanto na indústria da música, quanto na do cinema. Desde que começaram a produzir algum tipo de material que ia direto pra casa do consumidor, como fitas cassete e VHS, houve a necessidade, vamos dizer assim, das pessoas inventarem um meio alternativo de adquirir os seus produtos. As tais fitas cassetes e VHS virgens, obviamente eram comercializados normalmente. Para que o pessoal pudesse fazer registros caseiros, ou mesmo gravar algo do rádio ou da TV. Isso pra rever depois. É claro que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo, que nem sequer viu na frente uma fita VHS. Muito menos os pequenos cassetes de música. Mas acredite, essas coisinhas analógicas eram o suprassumo da tecnologia. Inclusive são comercializadas aqui no Japão até hoje. A mesma coisa acontecia nos videogames. É claro, pois desde os tempos dos cartuchos pra consoles, que a famosa pirataria comia solta nos países emergentes. Aquelas nações ainda em desenvolvimento, cujo salário mal dava pra se sustentar. Quanto mais comprar entre aspas joguinhos. Aliás, se hoje no Brasil os jogos estão um absurdo, creia que nos anos 90 isso era ainda pior. Sério, era comum que os grandes lançamentos custassem basicamente o valor de um salário mínimo da época. É galera, ali na metade de 1994, até o final dos anos 2000, o salário mínimo no Brasil variou entre 64 a 151 reais. Isso porque após 94, a nova moeda do real, entre aspas, melhorou a situação do brasileiro. Pois antes disso a coisa era ainda pior, com inflações incalculáveis. E quando a gente fala de consoles de videogame, aí que a coisa pega. Só pra vocês terem noção, quando o Nintendo 64 foi lançado no Brasil, em setembro de 1996, o preço cobrado oficialmente na época era de 659 reais, segundo informações do jornal Estado de São Paulo. Ou seja, naquele momento, os 659 reais cobrados pelo videogame representavam quase seis salários mínimos. O valor do salário no período era de 112 reais. Então, eu não tô falando isso pra criar uma desculpa pra piratear alguma coisa. É que realmente, naquela situação, era inviável ter seus jogos originais. A não ser aquele seu amigo mais abastado, que o pai tinha condições de ir no Paraguai e comprar uns jogos por valores mais em conta. Já que a moeda lá era menos valorizada que a nossa. E o povo dava um jeito de trazer vários desses produtos pra cá. Porém, de maneira geral, quem tinha videogame, comprava um. Eu mesmo tinha pouquíssimos cartuchos originais. Tanto no meu Master System, quanto no meu Super Nintendo. Mas constantemente, a gente sempre recorria também aos famosos piratinhas. Falando de maneira mais prática, o problema de comprar cartucho pirata era que a maioria deles não salvava. Já que não possuía um chip acoplado na sua placa principal. Tendo no lugar apenas uma mancha preta. O save do jogo original era justamente armazenado nesse chip que faltava nos piratas. E por causa disso, o moleque que tinha o jogo original na época era considerado pela galera o filho do Silvio Santos. De verdade. É isso mesmo. E também vale lembrar que os donos das locadoras tratavam esses produtos como um investimento empresarial. Pois gastavam milhares de reais nisso. Era como abrir uma empresa. Da qual você tirava seu ganha-pão e sustentava a família. A nova era da pirataria. Mas aí com a chegada da quinta geração. Ou melhor, após o lançamento do Playstation, o primeiro console da Sony, as coisas mudaram completamente. E a pirataria dos jogos eletrônicos cresceu como nunca havia antes. Principalmente pela inclusão do CD-ROM. O console de quinta geração da Nintendo, o Nintendo 64, principal concorrente do Playstation, ainda tinha como mídia de reprodução os cartuchos. E muitos desses cartuchos piratas do Nintendo 64, além de serem caros e conflitarem com o save do controller pack, podiam até danificar o seu aparelho. O pessoal tinha receio de pegar essas versões alternativas. Outra opção da época, o Sega Saturn, talvez fosse ainda pior. Pois era difícil de achar lugares que vendessem uma boa variedade desses jogos. E o console tinha um sistema de chaveamento que custava caro, entre aspas, para ser desbloqueado. restando, então, apenas o Playstation para a galera ruê-ruê BR. Quer dizer, não exatamente restando, porque querendo ou não, o console da Sony era a plataforma de quinta geração que tinha a maior quantidade e variedade de games do mercado. E a mídia CD-ROM era uma mão na roda em vários sentidos. O disco era barato, fácil de copiar, e em sua maioria, possuía a mesma quantidade do original. E o sistema de save do Playstation, através do Memory Card, era muito mais simples do que aquele do Nintendo 64, sendo quase que sempre compatível com os CDs piratas. Além disso, a popularização dessa mídia, junto com os CDs de música, que também eram vendidos a rodo nos anos de 1990 e 2000, possibilitou um novo mercado informal no Brasil. Os conhecidos donos de bancas ou lojinhas de CDs piratas, espalhados por todo o país. Sim, eu sei, cada um de vocês aí em suas cidades, tinha um tiozinho ou um camarada, dono de uma lojinha, que sempre você ia. Nas feiras, nos botecos, nas locadoras, na esquina da sua casa, e se bobear até nas farmácias e padarias, tinha alguém vendendo umas cópias piratas de CDs. Seja de música ou de jogos. Um dos locais mais frequentados nessa época em São Paulo, era a conhecida Galeria Pagé, na Rua 25 de Março. A Pagé não tinha apenas uma ou duas grandes bancas, com várias opções de jogos, mas sim, era repleta desses comércios. Dezenas de lojas que vendiam e ofereciam, além de games, consoles e acessórios. Um serviço de assistência técnica e desbloqueio de aparelhos. Era um verdadeiro fenômeno comercial. Algo que acontecia em quase todas as grandes cidades do Brasil. Pirataria de qualidade. Essa prática acabou se difundindo ao longo dos anos, e virou algo comum. Onde muita gente comprava os CDs virgens, e criava a sua própria versão. Principalmente esses vendedores em questão, com uma qualidade bem meia boca, digamos assim. Porém, logo que os CDs piratas de Playstation 1, começaram a chegar no Brasil, as cópias não eram assim tão vagabundas. Vindas diretamente da China, muitas delas eram mídias prensadas, como se fosse um CD original. E não apenas queimadas, e gravadas através de programas. Como por exemplo, o famoso Nero. Esse é pra quem é pirateiro raiz, né? Esses primeiros discos, não eram verdes, ou quase transparentes. Como aqueles que começávamos a ver, no final dos anos 90, e começo dos anos 2000. Essas mídias eram prateadas. Assim como os CDs de música originais. Sim, os de música. Porque os originais de Playstation, possuíam uma mídia completamente preta. Uma das mais bonitas mídias, comercializadas até hoje. Coisa que servia apenas, para um adereço visual. Para dar uma cara moderna, sacou? Ou forma de diferenciá-lo, dos discos falsos. Isso também encarecia o valor do produto, como se imaginava. Mas voltando para essas primeiras mídias, que possuíam um cuidado maior, e até uma aparência mais caprichada. A maioria desses CDs, também durava bastante, e raramente travavam. A não ser naqueles casos, que você usava, e emprestava tanto a mídia, que ela ficava toda arranhada. E aí fazia todo aquele ritual, de limpar com paninho, lavar com sabão, e até passar os produtos, mais bizarros possíveis. Como pasta de dente, sapólio, e assim vai. É meus amigos, o pessoal inventava cada coisa, para fazer os CDs, pegarem milagrosamente. Isso quando não viravam, o coitado do Playstation, de cabeça para baixo. Acredite, tinha gente até, que pendurava o console. Era uma época difícil, mas até que lembrar, de toda essa barbaridade, é divertido né. Quer dizer, na época não era tanto. Mas hoje é. Você se lembra da Players? E ainda sobre mídia de qualidade, por mais estranho que pareça, existiam outros discos de Playstation, que conseguiam até superar, essas já mencionadas. Para você ter uma ideia, algumas empresas nessa época, faziam um trabalho tão legal, mesmo que ilegal, desculpe o trocadilho tá, em relação a produção de CDs, de jogos, que eles chegaram a exportar, as cópias para todo mundo. Essas empresas, digamos, clandestinas, não só criavam mídias, de alta qualidade, como a impressão das imagens, em cima dos discos, como confeccionavam as capas, e até os encarts dos jogos. Sim, os encarts, lá do CD original, com todos os folhetos, frente e verso. Lembrando, e pegando pela memória, duas marcas em especial, se destacavam aí no Brasil. A mega idolatrada Players, e a também ótima DVS. Ambas apareciam, como uma espécie de marca registrada, do que se refere, a qualidade de mídia, e encarte. Já pensou, fanboy de marca pirata? E pois é, tinha sim. Aliás, tem até hoje. Era simplesmente impressionante, o trabalho que essa turma fazia. Muitos até acreditavam, que aqueles discos, eram originais. No entanto, quando você comparava, os valores cobrados, pelos discos originais, raríssimos, e vendidos em pouquíssimas lojas, o preço caía, simplesmente para menos da metade. Ah, eu já falei, que os discos originais no Brasil, eram extremamente escassos? É sério, tem muita gente, que nunca viu, um CD original de Playstation 1. Brincadeiras a parte, era mais fácil, achar 100 reais no chão, do que um CD original, de Playstation 1 no Brasil. Até nas locadoras, e playtimes, era difícil de encontrar. Claro, isso se deve também, porque o primeiro console da Sony, nunca foi lançado oficialmente, no Brasil. Devido primeiramente, a pirataria, pois a Sony, já tinha conhecimento, sobre esse nosso mercado informal. E também em relação, a uma disputa judicial, pelos nomes, Playstation e Playstation 2. Isso porque, essas marcas, já estavam registradas, por uma empresa brasileira. Sabe-se lá como. Lembrando que, somente em 2009, é que a Sony lançou, a linha do Playstation 2, no Brasil. E com o Playstation 3, saindo um ano depois, em agosto de 2010. Claro que estamos falando, de maneira oficial. Pois os grandes varejistas, do Brasil, sempre comercializaram, esses videogames. Mesmo importados, eles davam um jeitinho, e ofereciam, até garantia do produto. O nosso jeitinho, brasileiro de ser. Mas também, não dá para condenar, né? Era por um bem comum. Os gringos, também eram pirateiros? Mas, e os principais mercados, de games do mundo? Será que o pessoal, por lá, também comercializava, e comprava, todos esses joguinhos piratas? Afinal, se muitas dessas mídias, vinham do oriente, essas pessoas, deviam seguir, as mesmas manias, de países emergentes, e em desenvolvimento, como o nosso, né? Bom, na verdade não. Quer dizer, em exemplos, como a Índia e China, ocorriam sim, muita pirataria. E sendo eles, países enormes, como o Brasil, a produção, e o consumo, deviam ser em tese, bem grandes. Porém, nem sequer se compara, as vendas que o Playstation, obtinha nos mercados japoneses, norte-americanos, e europeus. Foram quase 8 mil jogos, publicados oficialmente, nessas regiões. Com cerca de 5 mil deles, saindo apenas aqui no Japão. Então, vocês realmente acham, que se a Sony, não estivesse vendendo bem, iria continuar produzindo, milhares de games, ininterruptamente? Da maneira que foi? É óbvio que não, né? Tanto o console Playstation, quanto os seus jogos, tiveram um número sólido, e considerável de vendas. Do início, ao fim da sua vida, liderando com folga, a chamada, quinta geração de consoles. Onde chegou, a quase 103 milhões, de unidades vendidas, em todo o mundo. Com 40 milhões, apenas da América do Norte. Enquanto, o segundo colocado, o Nintendo 64, em toda a sua existência, vendeu apenas, 32 milhões de unidades. Ah, fora as 8 milhões, de cópias do Sega Saturn. E quando falamos, dos jogos mesmo, é que a coisa, impressiona mais. Pois quase, 120 títulos, do Playstation 1, atingiram, ou passaram a marca, de 1 milhão, de unidades vendidas. Um número, absolutamente gigantesco, por mercado da época. Por exemplo, jogos como, Gran Turismo, e Final Fantasy 7, ambos de 1997, passaram a marca, de 10 milhões, de unidades vendidas. Bem como, as franquias mais populares, do Playstation, explodiram com tudo. Solver Final Fantasy, com 26 milhões, e 390 mil cópias. Tomb Raider, com 25 milhões, e 900 mil unidades. Crash Bandicoot, com 25 milhões, e 530 mil unidades. Gran Turismo, com 20 milhões, e 220 mil unidades. E Tekken, com 16 milhões, 620 unidades. Mas afinal, a pirataria, trouxe algo de bom. Perceba então, que, além do nosso Brasil, e tantos outros países, que piratearam, uma enorme quantidade, de jogos, como se não houvesse amanhã, o Playstation, de certo modo, nem sequer sentiu o baque, a ponto de ignorar tudo isso. Aliás, há quem defenda a tese, de que a pirataria, foi uma das principais responsáveis, por difundir o console. Além dos jogos, ou mesmo a marca Playstation, nesses países. Que devido a desigualdade social, as pessoas não podiam comprar produtos originais, isso de maneira cotidiana. Da mesma forma, sabemos o quanto prejudicial foi, a comercialização desses produtos piratas. E como isso pode afetar as empresas, e consequentemente, as pessoas e seus empregos. Tanto que esse costume, perdurou durante anos nos videogames. Passando pelo Playstation 2, e Xbox 360. Sendo o último grande expoente, desses casos de pirataria em grande escala. Hoje dá para dizer que, devido as facilidades criadas, como os serviços de streaming, as lojas virtuais, ou inovações benéficas, como o Game Pass, muita gente se conscientizou, e a pirataria caiu vertiginosamente. Ainda que exista ali, um número considerável, que se encaixe nesse mercado informal. Agora reduzido para perfis pessoais. Nem todo pirata é vilão. Contudo, mesmo tendo consciência social, e noção mercadológica mais esclarecida, é difícil negar que, casos como esse do Playstation 1, ajudaram a apresentar os games, a milhares de pessoas, que hoje consomem, e compram os jogos. Sendo vários desses títulos, amados e idolatrados até hoje. Pensaram que isso também gerou empregos derivados, como a imprensa de jogos eletrônicos, aqui no Brasil. Se não, como os colunistas da época, iam falar sobre jogos, se os brasileiros não tinham acesso a eles. Por sinal, pouca gente lembra, mas a revista Ação Games, lançou aqui no Brasil, algumas revistinhas, em formatos menores, que serviam como os manuais, dos jogos de Playstation piratas. Ou seja, é claro que as pessoas, que compravam aquilo, tinham em casa, sua copiazinha alternativa, não é mesmo? Então sim, dá para dizer que aquela época, era mais inocente. Mesmo com toda a pirataria, que era decorrente do nosso cenário, foi muito importante, para que o mercado brasileiro, como um todo, virasse o que é hoje. Hoje, o Brasil é o 12º país, que mais fatura com games no mundo, e o principal da América Latina. Tanto que a estimativa, é que em 2021, chegue a 2 bilhões, e 300 milhões de dólares. Segundo dados da New Zoo, empresa que analisa dados de games no mercado. Ou seja, pela visão da época, o pessoal que comprava os piratinhas, não eram tão vilões, como o Capitão Gancho, ou Barba Negra. Estavam mais para Luffy, e Jack Sparrow. Se é que vocês me entendem. Eu tenho aqui na minha mão, 2 Playstation. Esse aqui é o normal, não é a primeira versão ainda, a primeira versão tinha uma caixinha diferente. E eu tenho aqui também, a versão DualShock. Eu vou aqui abrir, para mostrar para vocês. Primeiro, essa versão aqui, a primeira versão que ele teve, mas não é a primeira caixa. aqui dentro dela, o controle ainda está no saquinho. Olha só. Deixa eu tirar aqui. E o controle. O cabo ainda também está no saquinho. Só o cabo de energia aqui não. Tem aqui tipo um bercinho, né? Todos os papéis do Playstation. Pena que não veio o CD demo, para mostrar para vocês. E aqui está o aparelho. Olha só, ainda está com aquele papel, aquele plástico, sei lá, que envolvia, além do berço de isopor. E está aqui, o Playstation, modelo número 1 aqui. Que legal, o FET. Esse primeiro modelo, vocês veem, ainda tinha, aquelas, saídas a ver, né? Agora, vamos para o modelo DualShock. Esse aqui, já não tem mais os saquinhos. Aí vem o controle DualShock, bem surrado. E tem um controle da Hori, aqui também. Esse controle não é oficial, o jeito não é o certo, de colocar os controles assim. Cabo de energia também. Abrindo o bercinho dele aqui, vamos ver como que se encontra o aparelho. Também veio com todos os manuais, o berço. Bem sujinho, bem sujinho. Mas você vê que aqui atrás, já não tem mais, aquelas saídas a ver. Esse modelo mais novinho. O cara usava GameShark, porque está faltando aqui a tampinha. Como eu falei no início do vídeo, eu nunca tinha visto um CD original de Playstation. Isso na época, né? Depois de algum tempo, que começou a aparecer com uma certa facilidade. E aqui no Japão, que eu vejo de monte. Mas realmente, com o Playstation, a coisa mudou na minha vida gamer. Eu realmente tinha jogos, para poder jogar. E que eram meus. E isso, claro, foi em razão da pirataria. Isso é inegável. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários, Players, a empresa icônica, que fazia pirataria de qualidade na época. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, arroba VitoriSui. No Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto fotos de itens, que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais, da minha vida aqui no Japão. Então, me segue lá, arroba VitoriSui. no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.